Batalha do Jog, o que vocês querem ver? Jog! Vocês querem ver? Vocês são MC2D, eu tô um pouco elegante, o que vocês querem ver? Jog! Aí, energia, energia, energia Pô, todo respeito, vocês tão muito morto, mano, saíram de casa pra quê? Sem nervoso, bem geral de novo, hein? Uou, 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 uou Aí, aí, rá, rá, rei, 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 rá Mano, aqui é contra o audaz, contra o PH Terceira costa da semana, não cansa de apanhar? Remo direito, não rima igual ontem, rima direito Tá ligado aqui na parada aqui, costa de semana, você vem da roupa, mesma da semana, na passada Pega a revisão, meu mano, eu fico puto, careca de saber, valeu Alex Luto É muita decorada, depois esse MC que ia falar que é improvisada Eu tô com a roupa da semana passada, com a ideia inovada e com a rima de E depois eu que tem decorada, pega a revisão como eu te cubri na porrada Você é muito fraco na moral, fala que o PH decora porque não consigo fazer igual A rima... ei, 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 ei Não consigo fazer igual, a roupa é da semana passada A rima é outra vez e eu vou dar uma completada A roupa é da semana passada, ainda é inovada, meu mano, e não tem rima decorada Na verdade meu mano, que coisa maluca, porque que seu cabelo começa na tua nuca Essa é uma parada sem racismo, é o audaz da teoria do calvulismo Sempre quer gastar a minha careca, ele também quer imitar o dreca Só que você não é o dergo drama, tu quer gastar quem? E teu cabelo parece a chota da Cláudio Hora Pega a visão ou palpe reto, paga o lutador do meu parceiro aqui, eu tenho dialeto Você é fraco e ainda é esquisito, você não come ninguém do PH do mosquito Que eles piquem viram o beat DJ, vamos direto pro segundo round, rapaziada Manda energia, rapaziada, pra rima ficar com o amor, véi Aê, 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 papo é reto aí, papo é reto aí Na verdade você sabe meu amigo, deixa logo eu te falar Até porque você sabe se eu não ganho em papo reto Ele quer gastar logo o meu cabelo Olha seu crano pra cima, parece capacete de magneto Só que você não ganha beijo das novinhas, por isso que você tá dando a sarrinha Das novinhas eu não ganho beijo, piolho nessa nuca meu parceiro Olha piolho, o cara aqui é o beijo das novinhas, tá ligado o sujeito homem Você come velha pro piolho aqui nem ganhar iPhone Ei, bagulho tá doida, remesseira, a música é total Mas come velha, come velha, eu come velha E eu não brinco, pede parabéns pra sua vó que eu tenho GTA V Na verdade eu quero que tu não se esqueça Ele tem GTA V e 5 fio na cabeça Tá ligado, é minha vó, se eu cuspe no peito na sua vai sair leite boa Para de caô, você é comum Esse cabelo até parece gráfico de Playstation 1 Ai meu mano, eu não aprendo Olha pra tua cara e eu super não entendo Para de caô meu mano, você acha que ele representa os criança O crime parece a pista que o Sonic corria Sai da voz Valeu, cabeça de fimosa, é ligado Esse cara culte reto tigre O Sonic corria e tá aqui, o Robotnik No Marola Você engoliu a bola da rola Ele quer me gastar, sou o Robotnik E apresento pra vocês o SBR que afundou o Titanic Sem neurose botar o aplique Porque se eu te gastar tua careca, tu dá xilique Aí rapaziada, aqueles piques aí Botaram a galera pra cima mesmo, hein Aí, barulho e quem preferiu a rima do meu mano, Audaz Meu mano, o Piragá Audaz P.H. 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 pra próxima fase, rapaziada Toma Azul, Toma Azul, Toma Azul Não foi Vou pedir mal então Eu vou pedir mal porque eu vou ser justo Eu não vou me ganhar no grito não, rapaziada Que eles piquem Então vamos lá, mão pro alto, quem preferiu a rima do Audaz Não conta não, só olha Audaz Só olha Pra ter uma noção Deu pra olhar já, rapaziada Mão pro alto, quem preferiu a rima do meu mano, o PH Não mais um, não mais um, não mais um Segundo pro terceiro, Alonja Praça ele, praça ele, praça ele Aí, cê não vale pôr nenhum, é Vô, 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 vô Aí, ah, 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 ei Icebag que tirou o Titanic, cê gosta de Frozen Jack, cê tá batendo para Rose Aham, calma, eu nem queria falar putaria Mas isso é batalha do tanque, tem que honrar o meus cria Mas o crânio é careca, parece até uma cumbuca Eu falei de Titanic, esse daqui é o Titanuca Vai se fuder, que Titanuca Acho, né, meu mano, que sua avó tá maluca Iceberg que afundou o Titanic, né, meu mano, pode pá Não existe bote pra te carregar Ele quer falar de bote, meu mano, é só miserável Assopra o seu dedão, seu crânio, que nem bote, Flávio Essa é a parada aqui nesse instrumental Agora eu mato os idome, conderrâneo facial Quando sua avó me vê, ela chega, goza Cidade invisível, tu é filho do Boto Rosa Não aspira, eu acho que é o Boto Rosa com o Curitira Cara de calma, que sua fala da minha avó vai ser silúcio Sua avó bota o peito pra trás, fica igual a mochila do iFood Ai-a-a-a-a Essa é a merceira, que eu peguei tua avó Ai fudia aquela velha Ele falou ai fudia aquela velha Eu ligo pra tua avó, traz a chota, tem entrega Vai se fuder, cê não manja do R.A.P Na verdade cê quer falar da minha avó e tem entrega Mas só que eu sou cavalo e sua avó é égua O bagulho é doido na extrema, sua avó é 150 anos, o apelido dela é Eva Pois cê tá nesse sistema, eu não sabia que o Borges dançava a macarena Cê é muito estranho, sai da batalha, vai pra casa, vai tomar um banho Tem menininho, ele começou Ô Jack, oi? Rapaziada, vocês pediram o terceiro round, vocês decidem, certo? Vamos ser coerentes Barulho, quem preferiu a cima do meu mano, Audaz Barulho, quem preferiu a cima do meu mano, PH Audaz PH PH pra próxima fase, certo? É tudo